Eu não mexo no prato do outro, seriamente meu mano não roubo Eu trabalho de noite e de dia, também sou alguém que tá atrás do conforto Mas minha vida não vai a bom porto, vida justa, pobreza eu troco Pai, perdoa-se, eu tô aceringado, mas eu tô cansado do fundo do poço Acredito que eu também posso, mas às vezes me canso do esforço Dono duro pra melhorar a vida, mas no fim de tudo é pé no pescoço Eu não quero viver tipo um monstro, sem consciência e perturbar os outros Eu não quero esvaziar o outro pra poder encher o meu próprio bolso Todo mundo deseja o topo, quase todo mundo detesta o pouco Outros vencem pensando nos outros e eu quero vencer pelo meu próprio esforço Então acredita, minha fé não morreu, ainda tô longe de ser um ateu Também acredito numa outra vida, mas ainda é nessa que eu quero um troféu Deus é comigo, também por ti, então podes confiar Limpa as tuas lágrimas, não adianta chorar Que o teu momento um dia há de chegar Confio em ti, não faz agora, pois tu podes brilhar Ainda há uma luz que possa te iluminar Pensa a Deus, Ele pode te guiar Minha mãe disse, não adianta chorar É preciso tentar superar É preciso poder acreditar Para que o futuro possa melhorar Filho, tu tens pernas pra poder andar Tu tens forças pra poder lutar Nunca é tarde para acreditar Filho, tu és forte, luta e vais brilhar Mas mãe, quem me dera por minhas pesas E poder te dizer com certeza Que esse momento é só uma fase Eu vou conseguir superar as barreiras Te ajudar a pagar as despesas Pra ter sempre comida na mesa Mesmo não obtendo milhões A minha família e a minha riqueza Mas há vezes que eu olho pro espelho E a mim eu pergunto Será que meus sonhos vão se realizar? Todas as músicas que eu já escrevi Será que um dia vou poder gravar? E a casa da mãe que eu prometi Será que um dia vou poder comprar? E todos os filhos que eu desejo ter Terão condições para matar, bichar Mas não vou desistir Eu vou conseguir Eu vou desfrutar a vida Sei que Deus é por mim E a qualquer momento vai sarar as minhas feridas E os que querem meu fim Terão o prazer de saber que o mundo gira Eu vou dar mais de mim Até chegar onde ninguém imagina Não te vejo a passar dias piores E aí que tu tens que dar o teu melhor E se quiser passar por dias melhores